Fala galera, chegamos aqui no Alambique, Beto, tudo bem? Tudo bom? Pessoal, estamos aqui com o Beto, Beto é o produtor da Cachaça Sebastiana e agora ele vai contar tudo, como ele começou, Beto, fala pra gente, ótima cachaça, é um prazer estar aqui. Obrigado, é um prazer receber vocês, vocês deram uma olhada já no Alambique e viram que dá pra ter boas ideias aqui. Com certeza. Enfim, a gente começou a produzir a Cachaça Sebastiana depois que eu vi meu tio fazendo cachaça aqui na fazenda no Alambique pequenininho de 20 litros. ele produzia essa cachaça na década de 60 numa outra fazenda chamada Santa Rufina e até por isso o nosso Alambique hoje se chama Santa Rufina e quando eu vi aquilo, eu senti o cheiro, eu vi a forma que ele estava produzindo, eu fiquei apaixonado pelo tema e eu fui estudar, eu fui correr em Alambique, fui no Festival Mundial de Salinas, fui conhecer os Alambiques, conhecer algumas coisas. fui lá em Paraty, rogando o Alambique para o profissional inteiro, vou aprender esse negócio e vou ficar bom. Exatamente. E assim, através da ideia que você teve com o seu tio, certo? Isso. E aí a ideia foi, já que a gente vai fazer cachaça, não adianta a gente querer concorrer com muita gente de muita qualidade, muita capacidade, que já está no mercado há anos, tem Alambique de mais de 100 anos. Então, quem sou eu para chegar agora, são 6 anos só de fábrica e já querer concorrer com esses caras. Então, a gente procurou um nicho de mercado que muito poucas cachaças trabalhavam, que era um mercado de luxo. por mais que tenham cachaças muito caras, como a Nilce Santiago, como algumas outras, elas não estão inseridas no mercado de luxo. Então, a gente falou, já que a gente vai fazer, vamos fazer um negócio bem feito. Então, para a gente conseguir chegar nesse ponto, eu viajei ao Kentucky, eu fui conhecer como é que eles fazem o bubble, como é que eles envelhecem o bubble, a temperatura de barracão de envelhecimento, quanto tempo fica em barril, de que forma eles envelhecem, blend de um barril para o outro. Não satisfeito, fui para a Escócia, fui entender de single malt, o que esses caras fazem de single malt, por que tem tanto sucesso, por que é tão bem visto. Então, a gente juntou as três técnicas, a produção de cachaça das pessoas que tinham mais qualidade no Brasil, a produção de bubble e a produção de single malt. Então, uma das coisas que a gente faz hoje, principalmente, é não envelhecer em tonéis, que na verdade não seriam envelhecidas. A gente só envelhece em barris de 200 litros e barris novos, isso é um grande diferencial e com isso a gente consegue trabalhar um blade de tossas, por exemplo, todos os barris são tostados de 1 a 4, são as tostas fracas, média, intensa e muito intensa. Então, a gente consegue fazer um trabalho de madeiras, onde a gente blenda um carvalho e dois barris diferentes e com isso a gente consegue chegar a uma bebida bastante diferenciada no mercado. Então, vamos lá, só para explicar para vocês, tonéis, geralmente vocês veem nos vídeos da Cachaçaria Nacional, são aquelas tornas gigantes, geralmente são acima de 700 litros? Para ser chamada de envelhecida por leite tem que ser até 700 litros. Até 700 litros e, por exemplo, a cachaça, enfim, seleta, ela tem uma dona de 40 mil litros. Então, aqui ele não utiliza isso. Ali ela é chamada de armazenada. É armazenada e eu acho que para fazer o controle como você faz aqui, primeiro que é a produção, né? É uma produção controlada, menor. Exatamente, super controlada. Ele também passou pelas tostas, tostas são tostas internas nos barrigos, né? Isso. Ela vai de 1? De 1 a 4. De 1 a 4. Então, é a intensidade da tosta que vai determinar... Dar sabores diferentes à bebida. Por exemplo, um barril de carvalho americano novo que tem tosta 1 vai dar um final de sabor na bebida de baunilha. Um barril que tem tosta 4 vai dar um final de sabor da bebida com gosto de coco. Olha a diferença. Um pouco teimado. Então, você saber trabalhar com essas tostas em tempos. Você pode deixar um ano num barril com tosta 4, mas você pode deixar 3 anos num barril com tosta 1. Então, você vai ter um equilíbrio de sabores muito interessante, muito legal. Incrível. E os barris aqui, eles são americanos? A gente trabalha com duas madeiras só, castanheira e carvalho. Os barris de castanheira, a gente faz questão de comprar de tanorias que tem a certificação da madeira, porque é uma madeira de lei e não pode ser cortada. Eles dizem que é só de árvore tombada. Então, tem que ter origem do Ibama nessa madeira, tudo bonitinho. E aí, a gente utiliza os barris de castanheira. E os americanos, nós trazemos do Kentucky, que são as mesmas fábricas que fazem para as grandes marcas de Ibama, como Woodford Reserve, como Jack Daniels e por aí vai. Jim Bing. Perfeito. O blend que a gente fez... Ah, esse é o segredo? Vai montar? Segredo? Então, é segredo. Daqui a pouco você vagueia. Então, pessoal, a gente está aqui na primeira parte do Anambique da Cachaça Sebastiana. É a parte da moenda. A gente não está no período de moagem. Explica pra gente um pouquinho, Beto. É, a gente está na entre safra agora. A gente mói cana aqui de março a novembro, início de novembro. Quando começa o período chuvoso e fica ruim do funcionário colher a cana na chuva. E, ao mesmo tempo, o canavial precisa descansar. A cana precisa voltar ou a cana nova que a gente plantou precisa desse período pra ela poder, enfim, estar pronta pro ano que vem de novo. Pro ano que vem. Então, a gente está paralisado. Qual que é o tipo de cana que vocês utilizam aqui? A gente, por estar numa região canavieira aqui, a região de São Paulo, é muita usina, muita cana volta. Então, eles têm a base 75-15, que a gente, pra nossa região, aqui venta muito e já é uma cana que não tomba muito. Ela é forte. Ela é forte, ela é bastante resistente a pragas. E, ao mesmo tempo, ela tem... Bastante brinquedos que a gente fala, né? E bastante caldo. É uma cana que dá em torno de 2 metros 80, 2 metros 60, quando está lá no período de colher. E aqui é, aqui a gente tem uma brincadeira assim, toda vez que vai começar a moer, ou que finaliza a moagem do dia, se você quiser filmar do lado de lá, você vai ver o que que a gente tem de surpresa de ano. Vai começar a moagem, moçada! Teto, então a gente está aqui na sala de... Isso. Vamos lá, o que a gente faz aqui? Aqui a ideia é você, primeiro, acabar com a sujidade, o que quer que venha da cana, do caldo da cana, vem com um pouco de terra, vem com um pouco de bagaço, então a gente usa primeiro o depantador. A cana, o garapa entra por aqui e ela vai sair por aqui já praticamente 100% limpa. Ainda assim a gente usa algumas peneiras na boca aqui, pra acabar de tirar qualquer bagacilha. O bagacilha é responsável pelo carbamato de etila. O carbamato de etila é um componente químico muito controlado no mundo inteiro, e que é maléfico, ele causa câncer. Então a gente tem um controle muito forte do carbamato aqui. Em relação ao caldo que vem, ele vem do canavial com um brix de 24. O brix é o que hoje é açúcar da cana. Então a gente tem que baixar esse brix pra 15 mais ou menos, depende da temperatura lá fora. Quando está muito quente é menos brix, quando está mais frio a gente pode levar um pouquinho, pra poder alimentar o fermento. Se a gente alimentar o fermento com a cana do jeito que ela vem lá, é a mesma coisa de correr uma maratona e depois comer uma feijoada. Então o fermento não trabalha direito e não zera o açúcar, que é o que a gente precisa de um vinho da cana, que é o que se chama o caldo da cana depois de fermentado, que se chama vinho. A gente tem um vinho da cana sem açúcar nenhum, pra não dar problema na distoação. Perfeito. Então daqui a gente vai lá pra fermentação. Vamos lá! Aqui é a sala de fermentação. A gente alimenta o caldo que a gente preparou na outra sala de cima, dessas donas de fermentação. Demora mais ou menos em torno de 3 a 4 horas pra alimentar cada uma dessas donas, e depois 24 horas pra zerar esse açúcar e transformar em vinho, no vinho da cana. Todo o processo de fermentação, preparo de caldo, fermentação, etc., vem pra panela. Aqui ele vai ferver, enfim, ele vai com vapores de álcool e faz a cachaça. A gente produz hoje mais ou menos 100 mil litros por ano. Esse ano o remédio já foi, acabou a safra. Depois a gente vai poder ver lá no envelhecimento onde foi preparar a cachaça. E, enfim, como maioria das cachaças, frações, cabeça, coração e caldo, a gente tem as nossas técnicas, os nossos segredinhos aqui, que, enfim... Com certeza, cada um tem o seu. Cada um tem o seu, então a gente tem... Essa é uma bica que tem ali em cima, chama deflegmador. O deflegmador serve pra dar refluxo à cachaça. Então, você imagina que você tá com fogo embaixo da panela. Aquele vapor vai embora direto. Ali a gente tem, onde tem aquele termômetro, aquela cabeça ali é cheia d'água. Então, a gente controla com água fria pra fazer o vapor condensar, cair de novo, condensar, cair de novo, e com isso a gente consegue o teor de cachaça mais alto e consegue capturar aromas mais gostosos pra cachaça. Perfeitamente. Beto, então, vamos descobrir agora o tipo de nome. Por que Sebastiano? Então, lembra que eu falei que eu vim fazer a destilação com meu tio aqui? Foi aí que a gente começou a brincadeira toda. Nós viramos à noite destilando um alambique pequenininho de 20 litros. E, no meio dessa situação toda, ele começou a contar toda a história do alambique que ele tinha realmente na década de 60, na fazenda Santa Rufina, que não era aqui em Américo Presidência, era em Ibaté, aqui também em São Paulo. E, no final das contas, ele veio me contar que na fazenda tinha uma venda que vendia a cachaça que eles produziam, e que um dia passou um rapaz perguntando se a cachaça dessa venda era tão boa quanto as pernas da mulher que trabalhava lá. Isso deu uma confusão bastante grande, porque o marido estava presente, enfim, foi um caos. Meu tio pegou carona nessa brincadeira e criou uma cachaça chamada Perna de Moça. Vocês vão poder, tem um rótulo depois, se vocês quiserem ver. Enfim, muitos anos se passaram, ele me deu, trabalhou bastante com essa cachaça, e nessa noite eu acabei perguntando pra ele como chamava essa moça das pernas bonitas no final das contas, o nome da moça Sebastião. Sebastião, sensacional! Foi na década de 60 que ele fazia isso. Na década de 60. Olha que legal. Muito legal. É uma homenagem do Tantra. É uma homenagem do Tantra, é verdade. E, infelizmente, Sebastião não está mais entre a gente hoje. Sim. Mas se tivesse com certeza... Mas está internizado aqui. Está internizado na garrafa. Que legal, né? Sensacional. Então, pessoal, os assinantes vão receber Sebastiana Carvalho, que ela é composta de um blend de... Ela é cavalho puro, só que a gente utilizou alguns barris, não é um barril único. A gente tem a outra bebida que é o Cavalho Single Barrel, mas essa não é um barril que é só alguns barris. E, na verdade, ela é pra quem realmente é apreciador de cachaça. Ela tem um toque de cavalo, mas você sente bastante ainda o sabor da cana-de-açúcar, o sabor da cachaça. Da cachaça pura. Da cachaça pura. Tem um toquezinho só de cavalo pra dar uma aroma, pra dar uma coisa mais gostosa, mais agradável. Beleza. Beto, e esse aqui é um blend exclusivo que a gente fez aqui pro assinante do Clube CN. A gente vai mostrar... A gente fez hoje. Está aqui, nesse caderninho aqui, a receita. Não vou mostrar pra vocês agora. Porque a gente vai mostrar agora como é que a gente fez. Vamos lá. Beto, você falou pra mim que, predominantemente, você trabalha com castanheira e carvalho. Isso. E agora apareceu uma burana aqui no meio. Aparece uma burana no meio quando a gente tem que fazer alguns blends especiais, como a gente está fazendo pra vocês, pro pessoal da Cachaçaria Nacional, pros clientes de vocês. Ah, quase que eu peguei ele, hein, pessoal. Não, mas esse é exclusivo. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar pra você. Vamos ver. Então pessoal, você acabou de ver como é feito um blend, é bem legal participar desse processo E você vai poder... Calma, Beto, conta pra gente a novidade inédita da Cachaça Sebastiana Então, nós encomendamos das fábricas que fazem os barris pra gente Tanto do cavalo americano, que vem direto dos Estados Unidos Como da fábrica do bairro de Castanheira Nós pedimos pra eles cortarem os barris em cubinhos pequenos desse tamaninho assim Onde você vai poder fazer o seu blend na sua casa Então o kit vai ser composto por uma garrafa de Sebastiana Cristal De Cristal, ela não tem envelhecimento Ela fica seis meses no barril do tanque de inox, branquinha, sem envelhecimento Só amaciada, que a gente fala Esses cubinhos, enfim, alguns filtros... Eles são no kit, né? É um kitzinho, são os cubos, um filtro, um funilzinho Um rótulo onde você vai poder colocar o seu nome na data de entrada do envelhecimento E a data da retirada desse envelhecimento pra você poder beber E degustar o seu próprio blend feito na sua casa Você vai ser o master blender da Sebastiana Da Cachaçaria Nacional, você vai ter um preço diferente Diferente, certo Preço exclusivo Melhor do Beto Fique ligado Então pessoal, esse foi o vídeo da visita à Sebastiana Espero que vocês tenham gostado E o Beto quer deixar uma mensagem para os assinantes do Clube CN Para os clientes da Cachaçaria Nacional Legal Cara, eu espero que vocês gostem demais do blend que nós fizemos Ele é exclusivo para vocês Assinantes do Clube da Cachaçaria Nacional E uma coisa muito importante Tomem cuidado com o cachaça desses alambiques de currutela Bebam cachaça legalizada Não beba essas cachaças que vocês compram em garrafa pet Em garrafões, etc e tal Que isso realmente pode fazer mal para a sua saúde Vamos de blend, vamos de Sebastiana Vamos de Cachaçaria Nacional Muito bom Cachaça boa? Cachaça legal Agora a melhor parte Saúde pessoal Saúde 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 Rafa, obrigado pela visita Obrigado a vocês Valeu Saúde 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 Obrigado.